Menininha do meu coração Eu só quero você A três palmos do chão Menininha não cresça mais não Fique pequenininha na minha canção Senhorinha levada Batendo palminha Fingindo assustada Do bicho papão Menininha que graça é você Uma coisinha assim Começando a viver Fique assim, meu amor Sem crescer Porque o mundo é ruim E você vai sofrer De repente uma desilusão Porque a vida somente é seu bicho papão Fique assim, fique assim, sempre assim E se lembre de mim E também não se esqueça E se lembre de mim E se lembre de mim O irmão Moroí Peão sem asa, fogueira sem brasa Sou eu assim sem você Futebol sem bola, piu piu sem frajola Sou eu assim sem você Por que é que tem que ser assim Se o meu desejo não tem fim? Eu te quero a todo instante Nem mil alto-falantes vão poder falar por mim Amor sem beijinho, bochecha sem Claudinho Sou eu assim sem você Circo sem palhaço, namoro sem amasso Sou eu assim sem você Tô louca pra te ver chegar Tô louca pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço Retomar o pedaço que falta no meu coração Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por quê? Por quê? Por quê? Neném sem chupeta, Romeu sem Julieta Sou eu assim sem você Carro sem estrada Queijo sem goiabada Sou eu assim sem você Por que é que tem que ser assim Se o meu desejo não tem fim? Eu te quero a todo instante Nem mil alto-falantes vão poder falar por mim Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Você é que eu conto as horas pra poder te ver Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vivi sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sou livre em color e solar Vem esquentar e permitir Vem acolher o que ele tem e traz Quem entender o que ele diz Nos diz, nos gestos, nos jeito Pronto do piscar dos cílios O convite do silêncio exibe Em cada olhar Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além De não saber como fazer Pra ter o jeito meu de me mostrar Achei Vendo em você Explicação Nenhuma isso requer Seu coração Bater forte e arder No fogo O gelo Vai queimar Pra você Lábios Lábios Beijão Cílios Feito Sinos Trilho A infância Terço Terço Do celular Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além Além E não saber como fazer Pra ter o jeito Para a ter o jeito Obrigado.